Rapaziada, hoje eu farei uma loucura, tá ligado? O que eu farei é loucura, não é inteligente, mas eu acho que vocês vão gostar E ó, não tá escrito o tanto de russo e ucraniano, o tanto de fã de simple, o tanto de torcedor da Navi aí Que vai aparecer na minha Steam, nas minhas redes sociais, enfim, interessados nessa K Guys, agora é o Warp Tide, recentemente, coleção da Dusty lançou aí a AK-47 Gold Arasbic, sensacional, fenomenal Eu tenho essa, float 0.004 e um chrome foil na parte da madeira, que aqui nessa skin é um couro Inclusive eu tô sorteando uma cadeça pra quem utiliza o pão dog no csgo.net, link do formulário tá na descrição O que eu farei hoje? Eu irei colar três adesivos dourados nessa K-47, vou completar o craft dela Eu não sou muito fã de adesivo dourado, pra você ser sincero Mas a Valve acertou em cheio nos adesivos do Major Stock Home 2021, tá ligado? São adesivos tão bonitos quanto os de Cato Vito 2014, por quê? Porque é apenas o símbolo da equipe, é só o símbolo da equipe Agora alguns brasileiros ficaram, né, chateados, mas eu estarei comprando três adesivos dourados No caso, três adesivos da Navi, rapaziada, três adesivos da Navi A Valve, na oficina, ele tanto faz Ô cachorro, por que se não pega de um time brasileiro uma God Sand, uma Fury, uma Pen Ou a Sharks, talvez a Liquid, que tem ali o Fallen Mas, simplesmente porque, exceto a Fury e a Pen, os adesivos dourados da God Sand e da Sharks Não são legais, tá ligado? Não tem uma estética da hora Segundo, o CS é extremamente popular na Rússia e na Ucrânia É, mano, tipo um Free Fire aqui no Brasil, é muito popular, muito Eu acredito, rapaziada, de verdade, que esse adesivo dourado, na minha K-47 A longo prazo, irá agregar muito valor à SK, tá ligado? Outra coisa, eu acho que a Navi é a grande favorita do Major, né Eu acho que eles ganham esse Major, embora eu esteja torcendo pra um time brasileiro Mas aí eu tô dando a minha opinião com a cabeça, não com o coração E esses adesivos são sensacionais, são sensacionais O problema é que eles estão caros, viu? O adesivo dourado é R$900,00, mas vamos lá Não é inteligente, é lançamento, pode cair o valor, né, e deve cair Eu sou idiota mesmo Pronto, três adesivos dourados da Navi Isso é louco, mano, isso é loucura demais Eu tô feliz por um lado, porque eu nunca fiz, nunca, um craft com adesivo Na real, eu já fiz antigamente, sim, crafts com adesivos dourados Mas faz tempo Nossa, eu acho que vai ficar muito louco, mano, de verdade Cê é louco Um adesivo Dois E o terceiro Ah, rapaziada A verdade, combinou muito Meu sonho é de alguma maneira conseguir fazer com que o Simple utilize essa K no Major Pô, ele gosta de skins, disso eu tô ligado E pô, tem três adesivos dourados da Navi Vamos tentar, vamos tentar fazer isso chegar nele No comentário fixado, vai ter um tweet meu pro Simple pedindo pra que ele utilize a skin no Major Pô, seria sensacional Eu preciso apenas que você dê um like no Twitch no RT E respondo o tweet, marcando o Simple pedindo pra ele utilizar a K como uma mensagem em inglês Vou deixar o tweet prontinho pra vocês Seria muito louco se isso acontecesse É difícil? É Vai acontecer? Normalmente não Mas vamos tentar? Vamos E eu gostei da K, viu? Ah, pode chorar aí Pra quem fala que eu não sou patriota Ó, eu já fiz essa M4-1 S10K E eu tô planejando fazer uma da FURIA que vai ficar sensacional Aguarde E eu tô planejando fazer uma da FURIA que vai ficar sensacional E eu tô planejando fazer uma da FURIA que vai ficar sensacional E eu tô planejando fazer uma da FURIA que vai ficar sensacional E eu tô planejando fazer uma da FURIA que vai ficar sensacional